São Pedro colaborou e o serviço voltou. A equipe da infraestrutura que está reconstruindo Pinheiro retomou os serviços de pavimentação asfáltica das ruas da cidade. O serviço de pavimentação asfáltica continua na cidade de Pinheiro. Já foram várias ruas beneficiadas com o programa Pro Asfalto. Esta aqui é a rua Helio Costa e o serviço de recapeamento em toda a rua continua a todo vapor. E aproveitando que São Pedro está colaborando, a equipe da infraestrutura, a guarda municipal e toda a equipe do asfaltamento estão realizando o trabalho a todo vapor. A rua Helio Costa é uma rua bem extensa, mas o trabalho irá até o final. Um trabalho aguardado por muito tempo e que está mudando o aspecto do município. E para quem está recebendo o asfalto na porta da sua casa, não esconde a felicidade de ver o trabalho acontecendo. Eu esperava tanto chegar aqui na minha rua e até que chegou. Estou gostando demais. Está aprovando o serviço então? Estou aprovando, aprovando mesmo. Está muito bem o serviço dele. Mas o serviço não está somente na rua Helio Costa. O sol já está se pondo e a noite está chegando, mas nem por isso o trabalho tem parado aqui no município de Pinheiro. Estou no bairro do João Castelo e é aqui que está a segunda frente de trabalho. A equipe da empresa em Cisa está fazendo o trabalho de recapeamento, ou melhor, dando continuidade ao trabalho que estava sendo feito algumas semanas atrás. Várias ruas aqui das proximidades da Praça da Bíblia já foram contempladas e agora o asfalto volta com tudo para deixar a população ainda mais feliz. Por aqui várias ruas já foram asfaltadas e o serviço continua a todo vapor. E com isso o reconhecimento dos moradores. O que eu estou achando é que é para ser desse jeito uma milhão ainda. É para ele dizer que faz e fazer mesmo, para todo mundo acreditar nele. Com o programa Pro Asfalto e Três Frentes de Trabalho, a Prefeitura de Pinheiro visa garantir mais trafegabilidade e respeitar o direito de ir e vir da população. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho